Salve, camaradas! Estamos aqui para mais um react. Começando a semana, eu quero reagir aqui a um vídeo que eu ainda não vi. Como eu estou tentando, e vocês sabem, é reagir sempre aos vídeos do Lucas Avak, do canal Tecnologia e Classe. Então, sigam ele lá, tá? Muito importante. Eu vou pegar esse vídeo aqui, que é de ontem, tem 16 minutos. Eu queria reagir a todos esses daqui, mas o que acontece, esse daqui tem 38. Se eu reagir, o último que eu reagir dele, que tinha 55 minutos, que foi o observatório Henri Bugalho, eu gravei 2 horas e 40 de react. Ninguém vai assistir isso daí. Então, eu vou reagir a esse daqui. Eu já tenho uma ideia do que pode ser a greve dos trabalhadores. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar. Então, acho que vocês já vão ouvir aí. Acredito que seja, claro, sobre a greve na Samsung. Vamos ver o que o Lucas tem a dizer para a gente. E o que eu posso somar a essa discussão. Não prometo nada. Como sempre aqui. Vamos lá. A gente ainda está nesse momento experimental aí. Eu estou usando o StreamYard. Mas eu devo, assim que eu tiver um tempo, eu vou testar o OBS. Porque o processamento via StreamYard, ele fica meio quebrado. Então, eu vou ter que fazer tudo local aqui. Mas não é a minha prioridade também. Se eu não fizer isso, foda-se, tá? Mas eu vou tentar, quando eu tiver um tempo, usar o OBS. E aí, se der certo, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Greve dos trabalhadores da Samsung. Então, esse assunto eu já queria ter trazido para vocês há um tempo atrás. Há mais de uma semana atrás. E já temos novos desenvolvimentos. É uma greve que começou no dia 8 de julho. E a Samsung é bizarraça, né, galera? Empresa sul-coreana, né? E pá. Gigante aí da tecnologia. E eu não sei se vocês viram a última. É que o fundador morreu não tem pouco tempo, né? E parece que vai já dar uma treta familiar. Porque os herdeiros aí, eles são multibilionários, né? Mas, quando ele morreu, a notícia era de que, na verdade, ele já poderia estar morto há muito tempo, tá? Diz que ele morreu lá em 2010, 2011. E ninguém mais nunca viu o cara. Não se falava do cara, tal. E eu acho que foram adiando essa notícia. E eu não duvido que botaram ele lá num refrigerador, alguma coisa. E deixaram ele pra dar notícia depois de um tempo, em melhor oportunidade. Mas diz que mantiveram o cara morto. E, claro, ele continua morto. Mas só resolveram anunciar agora, tá? Uma das notícias que eu li foi essa. Que, bizarramente, aí ele já tinha morrido há muito tempo, tá? Procurem aí que vocês vão ver notícias relacionadas. Vou trazer duas notícias pra vocês. Uma sobre o início da greve e uma sobre como ela tá acontecendo agora nessa semana, né? Do dia 25 de julho, que é quando eu estou gravando isso. E greve é uma parada foda. Eu nunca participei de uma greve, né? Mas, é... Se os trabalhadores entendessem o poder que eles têm em mãos E esse poder é exercido e é demonstrado em greve Aconteceriam muito mais greves, né? O que acontece é que dentro do capitalismo Todas as formas de opressão Elas incluem as de demover a maioria das pessoas Porque o trabalhador, ele é sempre a maioria, né? A maioria das pessoas são trabalhadores, né? Tem que demover eles dessas ideias Então, é muito difícil, ainda mais no setor de tecnologia, né? Ainda mais em uma empresa privada Você mobilizar aí uma quantidade suficiente de trabalhadores Que aceitem entrar em greve Mas isso, cara, puta Isso, enfim É um puta poder que o trabalhador tem Só que ele não conhece, né? Ele evita, enfim Ele está sob uma dominação mesmo Da burguesia, né? Da elite, da classe dominante E, enfim Aí, que bom que os caras da Samsung Já estão fazendo esse teste E isso pode virar uma referência Para outros trabalhadores também, né? Seja para melhores salários Menos carga horária, né? Se você pega no próprio Capital Se não me lembro, no capítulo 7 No volume 1, né? Ele O Marx trata de todo o histórico recente da Inglaterra na época, né? Sobre a questão de carga horária Então, putz Começou com 20 horas diárias, sei lá Aí passou para 15 Aí passou para 12 E aí de 12 foi para 10 E aí, claro O Marx não escreveu isso Porque não é daquela época Mas entra o século 20, né? Diminuiu para 8 E já tem aí cento e tantos anos Que está em oito horas diárias Aquela horária E não se vê perspectiva de baixar, né? E uma forma de lutar por isso Com certeza São as greves Funcionários da Samsung entram em greve por tempo indeterminado na Coreia do Sul Notícia de 10 de julho Trabalhadores do maior sindicato da Samsung na Coreia do Sul Entraram em greve nessa quarta-feira, dia 10 O ato começou praticamente no mesmo dia do Galaxy Unpacked Evento da fabricante que revelou os principais lançamentos da companhia Para o segundo semestre de 2024 Formado principalmente por integrantes da divisão de semicondutores da Samsung O grupo já estava em paralisação há três dias E realizou algumas passeatas no país Mas as negociações não avançaram com a companhia Como as reivindicações estão longe de serem atendidas Agora a pausa será por tempo indeterminado Com cerca de 30 mil membros O National Samsung Electronics Union Concentra quase um quarto dos funcionários da companhia do país A greve, porém, é apoiada por enquanto Por cerca de 6,5 mil desses trabalhadores Sendo que a insatisfação de alguns setores Já é debatida desde 2023 Então se vocês olham isso O negócio é grande Mas mesmo assim É um número pequeno dos trabalhadores que estão parando lá E daí o que eu fiquei em dúvida Lendo isso E a gente vai tentar investigar vendo a notícia mais atual É como isso está afetando a empresa Porque assim O que os trabalhadores perceberam Desde o início do capitalismo E desde que o velhinho barbudo Estava começando a escrever sobre isso É que o que machuca o patrão É a fábrica parada O que machuca o patrão É realmente ele não conseguir fazer a dinâmica Que o capitalismo quer fazer com o trabalhador Que é o que? Transformar aquela matéria-prima Aqueles materiais Junto com o trabalho do trabalhador Num produto finalizado Que vai virar uma mercadoria E daí a mercadoria vai ser vendida Se isso parar de acontecer Aí o patrão acorda Aí o patrão diz Opa, nós precisamos Dar um jeito Disso não acontecer E é por isso Que greves São a única maneira Que dá pra negociar A negociação Ela não se dá Com por favor Com veja bem Quando acontece a greve O negócio fica sério O bagulho fica sério O patrão te escuta Então se vocês lembrarem Da situação que aconteceu Da CrowdStrike Que não foi uma greve Embora Strike em inglês seja greve Teve essa ironia do destino A situação da CrowdStrike Que parou o aeroporto Parou o loja Parou o hospital Parou o trem Parou o transporte público Parou tudo Por causa do erro de software ali Pode ter certeza Que os patrões acordaram Naquele dia Na sua casa de praia Nas ilhas Seychelles Eles não vão pra Seychelles Numa ilha paradisíaca Aí que eles tem E alguém ligou Ó, tá rolando um negócio Que a gente precisa se ligar Porque a gente parou De ganhar dinheiro Então a greve vai ser isso Vão ligar pro patrão E ele vai dizer Caralho, precisamos fazer alguma coisa Porque aconteceu a greve É o que eu queria dizer aqui Vamos continuar Perfeito, Lucas Muito bem colocado E eu acabei de gravar um vídeo Sobre semicondutores ali Na verdade falando da Seitec Como salvar a Seitec E por consequência A computação quântica no Brasil Que não precisa nem ser salva Ela precisa apenas começar Então eu tentei juntar Então eu tentei juntar Essas duas oportunidades aí Então falando de semicondutores Então é a galera Que tá produzindo semicondutores Que em relação a hardware É um dos itens mais sensíveis E indispensáveis aí Pra, enfim Praticamente hoje em dia Todos os aparelhos Seja domésticos Corporativos E tudo mais Agora Porra Que pena Que de 30 mil membros Apenas 6,5 Então assim Esse sindicato Ou essa agremiação De trabalhadores Ela representa Um quarto Dos trabalhadores Da Samsung E desse um quarto De 30 mil só Deixa eu pegar aqui Fazer o calco Então se é um quarto Então digamos assim Tem aí 120 mil trabalhadores Na Samsung Talvez ali na Coreia do Sul O que parece fazer sentido As principais fábricas Da Samsung Também estão na Coreia do Sul Mas imagino que Deve ter mais funcionários Trabalhando Na parte industrial Da Samsung Fora a Coreia do Sul Mas posso estar errado Mas vamos colocar aí 120 mil funcionários Então um quarto disso São 25% De 120 mil Que são esses 30 mil membros Então se a gente pegar Esses 6.500 Desses 30 mil Desses 30 mil Então são só 21% Que está envolvido Nesse Nessa greve E do total Então da Samsung São Deixa eu fazer a conta aqui Pessoal Porque eu não sou bom de conta Ainda mais assim Ao vivo Vocês me olhando aí Putz Não é nem É tipo 5% Da Samsung É isso? 120 mil É isso mesmo 5% Então assim É mais fácil Muitas vezes Se essa greve Não ganhar Escala E volume Demitir Esse Galerão aí Contratar Uma galera Que se submete Ao Ao Dia a dia Do trabalho Da Samsung E enfim Por isso que Tem que Greve Funciona Principalmente Por adesão Então Espero que Instigue Os que ainda não se decidiram Pela greve A aderir Porque Há que se ter coragem Para negociar Com A burguesia Momento importante Para a Samsung E chips A companhia tem plano De ampliar a sua presença No setor de processadores Para a inteligência artificial E desafiar a atual Hegemonia da NVIDIA No setor E daí vocês veem Um momento estratégico Para fazer a greve É o momento onde A empresa está precisando Mais dos trabalhadores Porque ela talvez Esteja vendo ali Uma oportunidade De avançar no mercado Que vai dar um lucro Um pouco maior para ela O que dizem os dois lados Eu adoro Então porra Os trabalhadores estão Com a faca e o queijo na mão A Samsung está precisando deles Mais Do que nunca Então é um bom momento Também para uma greve Para negociar Isso né O que dizem os dois lados O lado do patrão Ele deve estar dizendo assim Olha eu quero ganhar mais dinheiro Às custas do trabalho Explorado de vocês Os trabalhadores estão dizendo Eu quero receber o suficiente Pelo meu trabalho Vamos ouvir os dois lados E eles são muito parecidos São totalmente iguais Não consigo dizer qual está certo Tá ligado Tecmundo calma Eu não vi ainda o que vocês vão fazer Vamos ver o que vocês vão fazer Entrevistas pedem melhores condições salariais E aumentos nos benefícios Eles ainda dizem que a marca Vai se arrepender da decisão De não participar Da primeira rodada de diálogo Gostei Estou gostando Fogo na rompa aqui Entrevista ao site da CNN O líder sindical Sun O Mok Diz acreditar Que o encerramento das atividades Nas fábricas vai acontecer E vai levar muito tempo Para restabelecer os locais paralisados Samsung afirmou em nota Durante os primeiros dias de greve Que permanece comprometido A entrar em negociações De boa fé com o sindicato Além de garantir Que nenhuma perturbação Aconteça nas redes de produção Mas é que se não acontecer Nenhuma perturbação Vocês não vão negociar Com boa fé suficiente Samsung Você precisa sentir A ameaça da perturbação Você precisa sentir A ameaça da perda dos lucros Para você vir negociar com vontade É isso que a gente está querendo dizer A montadora Hyundai Hyundai, também da Coreia do Sul Foi outra companhia A passar por indicativos de greve O sindicato, porém Chegou a um acordo com a companhia Para um reajuste nessa semana E não fará novas paralisações Então é fácil Você reúne com o sindicato E dá os reajustes Que eles estão pedindo E daí eles param a greve Aí a boa fé acontece Então assim Vamos ler para ver Como é que está funcionando A greve hoje, né Mas uma coisa que também Seria legal aqui Trazer um pouco de cultura pop Recomendar duas coisas para vocês Um filme que se chama Parasita Sério, esse filme é muito bom Se você não viu ainda Parasita Acaba o vídeo aqui Deixa o like Assim, Parasita Aí é a minha opinião Não é um filme ruim Mas eu acho ele superestimado E o que me incomoda nele É que ele é um filme Sem sutilezas Então Tudo que acontece no filme Você assiste Não fica nada no ar O que é uma opção do diretor Do roteirista Enfim De tudo ali Mas é um bom filme Eu estaria ali de 0 a 10 Nota 7 7, 7,5 Não é um filme ruim É um filme legal mesmo Mas acho ele superestimado Enfim Não é sobre isso que a gente está falando Mas vamos ver Essa dica e a próxima Que deixa o comentário E diz assim Vou ver o Parasita Não sei onde é que tem pra ver Procurem na Assim, é um bom filme Aí nesse sentido Sim, eu concordo Sobre luta de classes Inclusive Ele é explicitamente Explicitamente sobre isso E não tem sutilezas Sobre isso também Então Em relação a luta de classes É um filme Perfeito Recente Que se passa na Coreia do Sul Que é totalmente aderente Ao que a gente está vendo Nesse vídeo aqui Então O Lucas tem razão É um bom filme Em relação a esse contexto aqui Vale a pena ver mesmo Na internet Caído do caminhão Ele mostra a realidade Da Coreia do Sul Que eu acho que é muito legal Que é Juntamente com a série E também Jogo da Lula Como é que é o nome? Round 6, né? Que em inglês é Squid Game Jogo da Lula Mas Round 6 Mostra a realidade Da Coreia do Sul Que é uma realidade Muito parecida com a do Brasil De pessoas Com empregos ruins Trabalhando pra caralho Pra morar num lugar ruim Chegar todo dia Em casa Todo fudido Cansado Fazendo aquela escala Que destrói a tua alma E trabalhando, né? Que isso que é genial Do Parasita Na casa Dos caras que são ricos Que são o CEO De alguma empresa Que tem tudo do bom e do melhor E tem todo o trabalho deles Feito na casa E no ambiente de trabalho Por outras pessoas e tal, né? Explorando mesmo essas pessoas Então, enfim Tem uma cena que Eu acho que se eu visse de novo Eu ia talvez até chorar Tá ligado? Que é a cena que Tem uma enchente No lugar onde a família Mais pobre mora lá Porque, enfim Eu vou lembrar Do negócio que aconteceu Aqui na minha cidade e tal Que é muito marcante É absurdo, assim E depois vê o desdém Como as pessoas ricas Que não foram afetadas Que isso tratam Então, pra vocês pensarem Na Coreia do Sul Fica essa dica aí E fica a dica do Do Round 6 também E o Round 6 é legal Porque eles mostram Um pouco de movimento sindical Um pouco de greve, tá? Então, um dos personagens Tinha um histórico lá De movimento sindical E ele fala De um dia Em que eles fizeram uma greve E a polícia só Encheu de porrada Todo mundo E um amigo dele lá O familiar dele morreu, tá? Spoiler, mas eu não disse Qual personagem é e tal Mas, enfim Pra quem acha Que a Coreia do Sul É perfeita É um lugar muito foda É o capitalismo dando certo e tal O PIB pode até ser bom Mas a desigualdade social lá É muito foda E o povo passa por muito problema Então, acho que é legal A gente pensar isso Quando a gente tá vendo A situação da greve deles, né? E daí eu tenho essa notícia aqui Que é um pouquinho mais atualizada É de quatro dias atrás Tá? Trabalhadores da Samsung Se manifestam Enquanto a greve continua O National Samsung Electronic Union Anunciou uma greve Por tempo indeterminado No início desse mês Funcionários da Samsung Em greve por melhores condições De trabalho e salários Mas antes realizaram Uma grande manifestação Na Coreia do Sul Na segunda-feira Enquanto sua ação Contra a empresa Continua em uma terceira semana Cerca de 1.200 trabalhadores Do Sindicato Nacional Dos Eletrônicos da Samsung Realizaram uma manifestação E marcharam ao longo Do campus Gi Hong Em Yongin, Coreia do Sul De acordo com a Associated Press A ação ocorreu Depois que o sindicato E a Samsung Realizaram negociações Iniciais De negociação salarial Na sexta-feira Os trabalhadores da NCU Anunciaram uma greve Por tempo determinado Em 8 de julho Quando uma greve anterior Não conseguiu garantir Os ganhos no local de trabalho Pelos quais seus membros lutam Embora o sindicato Represente mais de 30 mil funcionários Não ficou claro Quanto entraram em greve Por tempo indeterminado Isso aqui é importante também O movimento dos trabalhadores Que nem eu disse A greve, máquina parada Que nem o pessoal diz É a negociação com o patrão Porque daí o patrão Vai vir com bastante vontade De negociar Quando para Só que precisa dos trabalhadores Todos parando junto Se todos os trabalhadores Não pararem Acontece essa greve meia bomba Onde a empresa Tipo, ah, não precisa negociar Não precisa fazer nada Não parou tudo, né Eu acho que nem precisa ser todos Claro, se der para ser todos Aí é win-win Aí você pede o que você quiser Inclusive da Samsung Se for contaminando As outras fábricas Enfim Mas daí já é a revolução Eu acho que, cara 30, 40, 50% Já é um arregaço Já é um arregaço Acima disso, puta Aí é perfeito, tá Mas acho que 30% Uma greve que afete Qualquer empresa ali Numa fatia de 30% De trabalhadores parados Dependendo até de qual setor De qual área, né Está acontecendo isso Isso seria significativo, né Então acredito que a gente A gente ainda está para ver nascer No século 21, né A gente tem aí um século De apenas 24 aninhos Esse que a gente vive, né Ao mesmo tempo que é um milênio Também de apenas 24 aninhos, né Acredito que a gente ainda está A ver para nascer As grandes greves Deste século Deste milênio Então é uma parada em aberto Assim, é algo que está bem adormecido Bem assim Sem muita perspectiva Mas eu acho que tem a ver Com uma questão geracional Com certeza Né A burguesia tem feito um trabalho excelente Nos últimos 40 anos Para criar uma geração de pessoas Que não se questionam Sobre o capitalismo Que enfim Não se questiona Sobre a relação de trabalho Que aceita Tipo uma Uma contra-reforma trabalhista Como a do Temer, né Sem Quebrar uma vidraça Sem protestar, né Então Os trabalhadores ainda Não estão Não tem indicação De que os trabalhadores Vão se inflamar Por uma greve Mas a gente tem que continuar Acompanhando isso, né Porque Essa faísca Em algum momento Pode surgir Talvez até aqui Vamos ver como vai Lidar a Samsung Com isso daqui, né Porque talvez Quanto mais resistente Eles forem E por estar Por ser uma greve Que está se Sendo noticiada Ao redor do mundo, né Pode ser aí um exemplo, né Vamos ver aí Os próximos capítulos E é por isso Que é importante O sindicato ser forte O sindicato ter uma liderança Que está ligada Com as bases Que sabe representar As bases do sindicato E que vai saber Por meio dessa representação Expressar as necessidades deles E ter um sindicato combativo Isso é mais fácil Falar do que fazer, né Porque, enfim Pode ter o sindicato Que por se colocar Nesse papel de vanguarda De querer Puxar os interesses Ele não consegue Compreender os interesses E não faz a luta certa Pode ter o sindicato Pelego Que não faz a luta Que é necessária Também por não entender As bases Ou por não querer Entrar em atrito Com o chefe, né Então, enfim Tem todas essas dificuldades Mas o que eu falo Para você sempre É assim, ó Esse é o caminho Que precisa ser construído Não é qualquer um dos outros Não é tipo Por favor, Samsung Não é Vá trabalhar em outra empresa E isso aqui Vai ficar bem claro Quando a gente falar Da próxima parte do texto Olha aí só Mesmo assim A grave atual É a maior da história Da empresa de tecnologia A Samsung espera Que a receita Do segundo trimestre Aumente Para mais de 1450 Do ano após ano Graças ao boom Da EA Eu sei aí você No comentário Que vai botar boom Da EA Tá, pode colocar Também relatou Um salto de 10 vezes Nos lucros Nos primeiros 3 meses De 2024 Mas o sindicato Disse que os trabalhadores Não estão vendo Aumento nos salários Apesar dos retornos recordes Então E algo fundamental Se você ainda não leu O Capital Eu recomendo É como o Marx Demonstra De onde vem o lucro Então toda vez Que a gente vê O lucro das empresas Aumentar Principalmente Nessa escala De 10 vezes O lucro Da onde será Que está vindo Essa riqueza Da onde será Que está vindo Esse dinheiro É magia É feitiçaria É tecnologia Enfim Isso também é esclarecedor Recomendo aí É um livrinho Bem fininho Dá pra ler Numa sentada Então pessoal Fica a recomendação Pra vocês Audioteca Crítica da Soberana Salário, preço e lucro Um texto do Marx Que é um texto Introdutório Sobre como Se monta o salário Do trabalhador na economia Como se monta O preço dos produtos E como se monta O lucro do capitalista Nessa análise ali Que é feita pra ser didática Tipo uma palestra Uma exposição Que o Marx Tá fazendo Pros sindicatos Ele explica O porquê disso Ele explica Que na realidade O lucro da empresa Não está ligado Com os salários Dos trabalhadores Como o trabalhador Ele pode receber menos Trabalhando Fazendo celular Do que um cara Que tá trabalhando Coletando cana de açúcar Geralmente não né Mas isso não está relacionado É isso que ele fala Em resumo O salário do trabalhador Ele está mais ligado Com o que? Com o que é necessário Para que aquele trabalhador Sobreviva Na sociedade Então não é só Porque um trabalhador Ele é muito valioso Para a empresa Que ele vai receber Muito salário Porque existem outros fatores Que estão influenciando isso Como por exemplo Quantos outros trabalhadores Podem fazer aquele trabalho Qual é a dificuldade De formar uma nova mão de obra Que faça esse mesmo trabalho Então Leiam esse texto Mas vamos ver na realidade Isso aqui se expressando Que nem eles disseram A empresa subiu 14 vezes É isso? 14.5 vezes O quanto ela está lucrando Desde o ano passado Porém os salários Devem ter continuado igual Devem ter aumentado Eu acho que não subiram 14 vezes Entende pessoal Muitos dos grevistas Trabalham na fundição Da Samsung Produzindo alguns dos chips De computador mais avançados Do mundo Informou a AFP A Samsung também é notoriamente Hostil aos sindicatos E tem pouca experiência Em negociações Com seus próprios trabalhadores Dizem especialistas Se os trabalhadores da Samsung Tiverem sucesso Nesse empreendimento E será capacitar O resto do trabalho Na Coreia do Sul Diz a AFP O professor de estudos coreanos Da Universidade de Oslo Vladimir Tikhonov Os Vladimir são bravos Então pessoal Outra coisa que vocês não podem esquecer também O desenvolvimento da Coreia do Sul Ele foi muito, muito, muito ligado A ele ser um protetorado militar Dos Estados Unidos Depois da Segunda Guerra Mundial E a eles É É um pouco Muito parecido Com o desenvolvimento japonês Ou mesmo A Europa Do New Deal Então Os Estados Unidos Eles entram com a grana Desde que você Abra as pernas Então eles te desenvolvem Mas você vira Na verdade Um tentáculo Do império Estadunidense Então A Coreia do Sul Ela é Um protetorado Mesmo Dos Estados Unidos Então não se deve A nada Em especial Que teria acontecido Sem a ajuda dos Estados Unidos Foi com a ajuda dos Estados Unidos Não estou dizendo que os sul-coreanos Não tenham capacidade para isso Eles têm total capacidade Ainda mais com Com todo o dinheiro Que os Estados Unidos Colocou e coloca lá Depois procurem as bases militares Dos Estados Unidos Ali naquela região Para ver se Se do ponto de vista Da estratégia imperialista Dos Estados Unidos Isso não faz sentido Faz sentido Porque enfim Agora eles têm lá Mais um Um espaço Para chamar de seu Estarem do lado De um país socialista Que é a Coreia Popular Ou conhecida Popularmente como Coreia do Norte E os Estados Unidos Têm que dizer assim Não, esse lugar aqui Tem que ficar pica O desenvolvimento desse lugar Tem que ficar pica Porque senão eles vão olhar Lá para cima e vão dizer Até que não é tão ruim Isso que está acontecendo Porque vocês têm que se ligar Que o coreano não se vê Como Eu sou um coreano sulista Ele é um coreano nortista A gente é um povo diferente Ele se vê como o mesmo povo Ele se vê como o mesmo povo Separado E é até meio triste Que já teve um momento Que esteve mais perto E deles pensarem Em reunificar Em chegar mais próximo Hoje parece que é um momento Que eles estão um pouquinho Mais longe Mas a Coreia do Sul Se desenvolveu Próxima dos Estados Unidos E dando pau Em movimento de esquerda Dando pau Em movimento sindicalista Dando pau Vejam o documentário Do Castanhari Sobre a guerra da Coreia Foram chacinas Chacinas Na Coreia do Sul Matando Alegados comunistas Alegadas As pessoas de esquerda No sentido que Que nesse ímpeto De exterminar Esse espectro Político Com certeza Deve ter gente ali Que morreu E não era Exatamente de esquerda Mas não houve misericórdia Ali Foi um banho de sangue mesmo E agora A economia deles Está chegando nesse momento Que é mostrada Na ficção No Parasita É mostrada No Round 6 É mostrada Se vocês têm Seus K-Drama Falando sobre isso Talvez tenha isso Que é esse momento Que a economia deles Ok, os Estados Unidos Tirou ali O pé do acelerador Nós não estamos Mais muito aí Para o que está acontecendo Com vocês E daí a desigualdade social Explodiu Os movimentos de trabalhadores Estão começando A lutar pelos seus direitos É interessante Eu não sou um conhecedor De política Da Coreia Do Sul Eu não sei como é que está A questão dos partidos lá Mas Se o movimento começar A ficar forte Vocês podem ter certeza Que vai chegar o que? A repressão Vai chegar a repressão Porque isso aqui Acontecer É um perigo imenso Inclusive Seria um perigo imenso Se realmente eles parassem A produção da Samsung É algo que não ficou claro Aqui Pelo que eu vi Ouvi nos vídeos E dei uma olhada Parece que eles realmente Não conseguiram influenciar Então assim No momento que influenciar Essa greve aqui Vai ser uma greve boa Não que não seja Uma boa luta Que eles estão fazendo Não que não tenha muito valor Mas vai ser aquela greve Que vai incomodar o patrão Quando eles realmente Conseguirem parar isso Principalmente se a Samsung Olhar e dizer assim Caralho, meus lucros Eles são 14 vezes maiores Esse ano E esse pessoal aí Quer parar a fábrica Nós temos que fazer Alguma coisa quanto a isso Se o movimento estiver Bem organizado Se a repressão falhar Eles vão ter que negociar Com esses trabalhadores E aí tem o seguinte também Se os Estados Unidos hoje Por conta de outros problemas Que eles estão tendo Principalmente internos Ali Ou também internos De uma forma um pouco mais Acentuada Eles realmente Talvez não estejam olhando Tanto para a Coreia do Sul Como já olharam antes Em outros momentos Porém Eu tenho certeza Que uma greve dessa Na Samsung Na Hyundai Na LG Enfim Se se espalhar isso daí Pelas grandes empresas Da Coreia do Sul Com certeza os Estados Unidos Vão ter que dar um jeito nisso Eles não vão deixar isso barato Porque os Estados Unidos Eles têm Uma política de De coibir aí Qualquer movimento Que possa Ir contra A hegemonia deles Inclusive nesse sentido De como as coisas devem ser Como as coisas devem caminhar Então trabalhadores ali Ainda mais num lugar Sobre Com forte influência deles Trabalhadores que estão fazendo greve Estão conseguindo negociar Isso é um mau exemplo Para os outros Todos trabalhadores Principalmente dentro Dos Estados Unidos Então com certeza A CIA já deve Estar agindo No mínimo A CIA Já deve estar ali agindo Vamos acompanhar A greve não é o fim Do movimento comunista Socialista A luta econômica Insista pelos salários Não é a única coisa Que a gente tem que fazer Leiam o que fazer do Lenin lá Que o homem é muito mais brabo E ele explica melhor que eu Mas isso aqui É os trabalhadores Se organizando como classe Os trabalhadores entendendo O seu papel No processo produtivo E os trabalhadores dizendo A gente tem poder A gente pode influenciar a coisa E você vai ter que conversar com a gente Você vai ter que entender O que a gente quer Porque daí nesse trabalho De se organizar Nesse trabalho de perceber Seu poder A gente começa a construir Coisas mais interessantes É perceber o seu poder É um poder adormecido Que a gente não tem noção Então a gente Até por não fazer uso Desse poder Um outro tipo de poder Ocupa esse espaço Que é o poder da burguesia De oprimir mesmo E submeter o trabalhador Ao que ela acha Que é Que é Não vou dizer nem Que ela acha Que é o que é razoável Mas enfim Que é o máximo Que ela pode tirar Do trabalhador Todo o capitalismo Sempre vai tirar Então É ingenuidade Que alguma coisa Que o seu Empregador Te dá Se refere ao seu Benefício Na verdade É porque ele De alguma forma Está tendo um benefício Muito maior Relacionado a isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu achei que Relacionado a exploração Desse trabalhador Então o que a gente chama Ali no mercado De os benefícios Que você ganha Trabalhando nessa empresa A empresa Não está te dando nada Porque enfim Ela está Apenas condicionando Ali o seu Grau de exploração Que dava para trazer Porque a gente era um canal De tecnologia Embora esse assunto Não seja Só sobre tecnologia Mas ele fala Com isso Fala sobre a questão Dos trabalhadores Fala sobre a questão Do mercado de tecnologia Ser muito valorizado E essas pessoas Elas carregam nas costas O mercado que eu trabalho O mercado que você trabalha Provavelmente Carregam nas costas Os produtos Que a gente recebe em casa E elas são desvalorizadas Elas não veem o resultado Disso que elas estão fazendo Então parabéns pela luta E tomara que dê cada vez mais certo Perfeito Lucas Muito obrigado aí Por mais uma participação sua Nesse canal E pessoal Por hoje é só A gente se vê aí Nos próximos vídeos Tá Um beijo para vocês Boa semana